Vereadores de Rio Preto votaram ontem o orçamento para 2019, olha só esse número. A Prefeitura deve ter quase 2 bilhões de reais para trabalhar no próximo ano. A educação foi a pasta que ficou com mais recursos. Com 28 emendas, o projeto de lei do Executivo que define o orçamento para 2019 foi aprovado. São quase 2 bilhões de reais disponíveis para o próximo ano. A educação foi a pasta que ficou com a maior fatia do orçamento, 356 milhões de reais, seguida pela saúde com 355 e depois pela Secretaria de Obras com 232 milhões de reais. Orçamento bem parecido com o que foi aprovado no final do ano passado. Desta vez, destaque para a quantidade de emendas que querem creches, unidades de saúde, ciclovias, entre outros pedidos feitos por moradores por meio dos vereadores. O vereador identifica isso, faz uma emenda, um pedido dentro do orçamento, que é o dinheiro que o município irá gastar no próximo ano e diz eu quero que no bairro X seja destinado Y de dinheiro para adquirir ou colocar equipamentos na creche. Aumentar uma sala de aula, por exemplo. Para Marco Rilo, oposição ao governo, o Executivo deve vetar as emendas e a Câmara não tem mostrado força para reagir. Ele não está fazendo a emenda de Araque para apresentar que ele foi o autor. Ele está fazendo porque alguém pediu e agora ser humilhado deles querer rejeitar em bloco. Durante a sessão e com a eleição da presidência da casa se aproximando, alguns manifestantes com faixas e cartazes pediam pelo Ficha Limpa no Legislativo Municipal, projeto que ainda não foi votado em plenário. Esse meu projeto é baseado em uma lei nacional que era a lei da Ficha Limpa e eu chamo o meu projeto de Mesa Limpa, que é um projeto que quer ter na presidência, vice-presidência da casa, pessoas com o passado limpo que estejam em condições de presidir e de dignificar cada vez mais a imagem do Legislativo. E o além presidente prudente votar cedo ainda não tem data, como eu te falei, mas hoje à noite, a partir das 7 da noite, uma audiência pública vai debater esse tema por lá. Música